Hoje é o dia mundial de combate ao câncer. A cada ano a doença atinge milhares de pessoas. No Brasil, apenas em 2016, foram estimados mais de 590 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Eu chamo agora a Patrícia, que vai falar mais sobre esse assunto, inclusive sobre tratamentos e prevenção também, né, Pathy? Exatamente, Nayara. Inclusive, na pandemia, essa situação se agravou. Muita gente deixou de realizar o exame, né? E aí, o diagnóstico precoce é bastante importante para ser feito esse tratamento. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Frank Braga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Bom dia para o senhor. Inclusive, o câncer de mama é um dos que mais prevalecem aí entre a população, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Sim, o câncer de mama, desde o ano passado, segundo a OMS, é o câncer mais prevalente em nível global. Ou seja, o câncer de mama já ultrapassou todos os outros e é o que mais acomete as mulheres no mundo inteiro. Agora, hoje é dia mundial do câncer, né? Alguns hábitos podem ajudar a se evitar a doença de forma geral? Como que a gente tem que fazer para tentar correr dessa doença, né? Sem dúvida, Patrícia. Esse é o grande objetivo do dia mundial de combate ao câncer. É trazer visibilidade, mostrar para a população que o câncer é uma doença que pode ser evitável. Com hábitos de vida saudáveis, diminuindo o peso corporal. O peso, aliás, é o principal fator de risco modificável para câncer, não só de mama, como para doenças oncológicas em gerais. Uma dieta equilibrada, atividade física regular, diminuição de tabagismo, etilismo. Ou seja, existem os fatores modificáveis, que são aqueles que nós podemos fazer para diminuir a ocorrência do câncer de mama e cânceres em geral. Exames preventivos são fundamentais. A gente viu que na pandemia muita gente deixou de procurar o médico. Isso agravou, de fato, a situação? Sem dúvida. A pandemia trouxe alguns problemas associados à falta de realização de exames. Para se ter uma ideia, no estado de Goiás nós temos uma cobertura mamográfica muito pequena. Menos de 12% das mulheres fazem mamografia de modo anual, mulheres assistidas pelo SUS. O que isso leva em consequência? Nós tratamos aqui em Goiás mais de 70% em doenças localmente avançadas ou avançadas, pacientes metastáticas. Isso por conta da demora em se conseguir uma biópsia ou na ausência de fazer os exames de rotina. Por exemplo, a mamografia, que é um exame considerado de baixo custo e que tem uma cobertura mamográfica muito pequena. O que é cobertura mamográfica? São pegar todas as mulheres elegíveis e assistidas pelo SUS que poderiam fazer mamografia anual e que não fazem. Na pandemia, esses números que já são terrivelmente baixos, caiu ainda pela metade. Nós tivemos uma diminuição de 50% na realização dos exames de prevenção secundária do câncer de mama. Quem tem histórico familiar, não só no caso do câncer de mama, mas outros cânceres também, tem que tomar mais cuidado ainda? Sem dúvida. A história familiar é um fator importante. A maioria dos cânceres acontecem de forma esporádica, ou seja, não tem relação familiar. Mas para aquelas pessoas que têm uma história familiar importante, de primeiro grau, que é pai, mãe, filhos, para essas pessoas a gente pode antecipar em até 10 anos a realização dos exames de rotina. No caso do câncer de mama, tem sempre aquela orientação da idade, né? Lembra para a gente a partir de quando é importante fazer ali o exame? Ótimo, isso é muito importante. A partir, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as mulheres assintomáticas, ou seja, aquelas que não sentem absolutamente nada, devem fazer a mamografia de modo anual. Para aquelas mulheres que têm alguma queixa, essas é um caso à parte, elas devem procurar as suas consultas de rotina para verem se já estão ou se necessitam de fazer algum exame de imagem ou só o exame clínico. Mas de modo geral, para a população, mulheres acima de 40 anos devem realizar mamografia de modo anual. Doutor, nunca é tarde para começar a se exercitar, a comer bem, né? As pessoas já estão ali, um pouquinho mais velhas, mais de idade, falam, ah, nunca fiz, não vou fazer agora. Agora, nunca é tarde para começar a mudar esses hábitos, né? Sem dúvida, nunca é tarde. Até lembrando que o câncer é uma doença da velhice, né? Então, até por isso que esses números na última década têm aumentado, porque também a expectativa de vida da população tem aumentado. Então, se a gente começa já, independente da idade, a modificar os nossos hábitos de vida, sem dúvida que a gente está fazendo aí uma poupança e vamos ter de volta isso aí, maior expectativa de vida e mais saúde, ou pelo menos, sem dúvida, o que a gente quer é uma velhice mais saudável. Ainda existem muitos desafios na área da saúde pública. A gente tem o SUS, que ajuda bastante, tem mamografia gratuita, mas ainda existem alguns pontos a serem melhorados? Sem dúvida, existem alguns pontos. Se a gente for pegar o número de biópsias realizadas nos últimos anos, ele, principalmente com a pandemia, ele diminuiu bastante. Mas por que a gente trata doenças avançadas? Porque o paciente assistido pelo SUS no nosso estado demora muito para conseguir fazer uma biópsia. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa melhorar para trazer diagnóstico precoce e, obviamente, menores custos para o sistema público e maior expectativa de vida e chance de cura para a população. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Na área está aí. A gente tem que cuidar da saúde, o câncer, a gente sabe, acomete grande parte da população e a gente tem que começar cuidando dos hábitos ali mesmo. Praticar exercício físico, mudar a alimentação, tudo isso é bastante importante. E realizar exames de rotina ali para saber se está tudo certinho. Eu volto com você. Isso mesmo, Pathy. Pena que a gente esbarra na demora do sistema público de saúde. Tem gente esperando mamografia, apesar de ser um exame barato, mais rápido, mais feito pelo SUS, inclusive. Mas tem gente que espera mais de ano para fazer a mamografia. E quem mora mais longe, no interior do estado, a espera muito maior, gente. Então, é preciso ter uma atenção maior com a nossa saúde pública. Obrigada, viu, Pathy? Mais uma vez, agradeço aí ao médico.